Aqui é onde começou o nome Peixinhos. Era nesse rio que tinha peixes, muitos pequenos, que ninguém sabia o nome dos peixes. Aí as lavadeiras, que levavam roupa na beira do rio, do tempo que não existia casas, que a água era limpa, aí botaram o nome do rio Peixinhos. Daí nasceu o nascedor. Agora é nascedor, que era o matadouro, onde matava boi, matava os animais, e todo o sangue corria para dentro do rio. Foi aí que começou a poluição desse rio. Disso foi nascendo uma população maior, foi juntando, aí foram fazendo barracos, fiz mais barracos, e sempre não tem espaço para botar o lixo. E na Rede Jovem, esse ano, eu estou desenvolvendo um trabalho de facilitadora. Porque ano passado, no início do projeto Rede Jovem, eu participei como uma educanda, que estava em formação nesse processo, para trabalhar na comunidade, uma cultura de paz. Porque na verdade, na Rede Jovem, nós desenvolvemos duas atividades sobre meio ambiente. Uma é o Equação, que é a atividade do seu quintal, que é a atividade plantinha mudinha, que é a atividade que nós vamos visitar lugares do nosso bairro, onde nós temos pontos onde as pessoas jogam muito lixo, lá no rio, onde as pessoas desprezam muito lixo, é um trabalho de conscientização. E um novo projeto, uma nova ação que foi lançada, é a ação do Ecoleta. Em cima, baseado nessa ação de limpar o meio ambiente, de não poluir, nós estamos desenvolvendo uma ação que é o Ecoleta, onde nós passamos nas casas, cadastrando as casas, para recolher todas as quartas-feiras os lixos que são recicláveis. Papel, plástico, garrafas pet, papelão, tudo que for reciclável, nós recolhemos para cá, depois separamos esses lixos que são recicláveis. Então nós separamos e depois vendemos. Nós pegamos, separamos, depois vamos lá, trocamos e ajudamos aqui nas contas, daqui do grupo. Tem um movimento que juntou várias ONGs e entidades daqui de Peixinho e Adjacências, que é o movimento cultural, movimento em defesa do rio Bibiribe, que assim, não é para dar casas, para tirar as pessoas, para fazer a limpeza de todo o rio, para ornamentar o rio, para fazer uma drenagem no rio, para que ele, pelo menos, voltasse a ser o que era antes, para correr aquela água, para não dar mais enchentes. E tem esse grupo que juntou várias ONGs. E acontece palestras, acontece seminários, passeatas em defesa do rio Bibiribe. Aplausos